O piloto de uma motocicleta ficou gravemente ferido, o amigo que estava na garupa sofreu arranhões das costas. É o assunto que abre o Cidade Alerta com ele, Jota Júnior. Boa noite. Boa noite, Nader, a todos que acompanham o Cidade Alerta. Esse acidente aconteceu ontem, durante a noite, na Rodolfo Crenk, a marginal do contorno norte, na região do Jardim Orocola, aqui na saída de Maringá para Paranavaí. De acordo com informações, a condutora de um veículo Etios, que seguia à frente, deu a seta e fez a conversão para entrar em uma rua, à direita. O motociclista, que vinha logo atrás, ainda depois de outros veículos, não conseguiu parar a tempo e acertou em cheio o automóvel. Com a pancada, como você já adiantou, o motociclista, o passageiro, sofreu alguns arranhões e contusões, coisa leve. Já ele foi socorrido em estado grave por conta das lesões que sofreu devido ao impacto da batida. Ele ficou ali, se manteve grudado, segurando no guidão e na tentativa de evitar, desviar, não conseguiu. E com o impacto, ele foi lançado contra a lataria do veículo, tendo ferimentos gravíssimos, de acordo com a avaliação da equipe médica, feita ali mesmo no local. Ele, então, foi encaminhado para atendimento médico e, de acordo com as últimas informações, permanecia internado no hospital Bom Samaritano, aqui em Maringá. Certo, J. Júnior, trazendo as informações para você já na abertura do Cidade Alerta. Maringá, vem comigo. E uma câmera de segurança registrou...